Quero destino 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 Vai ficar da minha mão Vou continuar procurar quem eu me quero dar Porque até aqui eu sou Quem eu nunca vi, porque eu só quero cair Quem eu nunca vi, porque eu só quero cair Quem eu nunca vi, porque eu só quero cair Quem eu nunca vi, porque eu só quero cair Quem eu nunca vi Esta insatisfação Não consigo compreender Sempre esta sensação Estou a perder Tenho peça de sair Quero sentir ao chegar A vontade de partir Para outro lugar Vou continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar Porque até aqui eu sou Estou bem, aonde eu não estou Porque eu só quero ir Aonde eu não vou porque eu só estou bem Aonde eu não estou porque eu só quero ir Aonde eu não vou porque eu só estou bem Aonde eu não estou Aonde eu não vou porque eu só estou bem Aonde eu não vou porque eu só estou bem Aonde eu não vou porque eu só estou bem